Oi pessoal, meu nome é Ronaldo, eu venho trabalhando em desenvolvimento de sistemas para diversos ambientes desde 1987, utilizando inclusive o Summer 87 da Nutrofit em suas atualizações. Eu criei esse canal com o objetivo de dar dicas de programação, desenvolvimento e modernização de sistemas. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar do que consiste esse conjunto de vídeos que vão ser feitos. Agora um pouquinho sobre a linguagem. O Summer 87 era um compilador para a linguagem X-Base, muito utilizada na sua época, que utilizava o D-Base como interpretador. Além dele, haviam outros compiladores. Entretanto, os programas feitos nessa linguagem eram utilizados em computadores de até 16-bits com sistema operacional MS-DOS e outros equivalentes. Com a evolução dos ambientes, incluindo a vinda de ambientes gráficos como Windows, houve a necessidade de uma mudança na forma de programar, e principalmente por causa do uso de botões e da redução do controle sobre a sequência de execução das coisas na tela do programa. O próprio CLIM-P5, evolução do Summer 87, e comercializado pela Computer Associates, nas últimas versões já incorporava a utilização de objetos e classes. O projeto hardware veio para ampliar a utilização. Inicialmente, com um ambiente ainda não gráfico, ou parcialmente gráfico, não tinha aparência do ambiente Windows. Além disso, o projeto do hardware também possibilitou a utilização de mouse e sistemas de gerenciamento de banco de dados com uma SQL e a compilação do mesmo programa em ambientes Windows e Linux sem alteração nos fontes. Na descrição do vídeo, eu vou deixar links da Wikipedia a respeito do Clipper, e onde vocês podem encontrar diversas outras informações detalhadas sobre a linguagem e os compiladores para ela. O objetivo desse curso, ou desse conjunto de vídeos, é demonstrar através deles o passo a passo para transformar um sistema de cadastro simples, feito em Summer 87, funcionando em ambiente não gráfico, já compilado em hardware, o que permite que ele seja utilizado no Windows sem problema nenhum, porém, utilizando banco de dados DBF, que é o tradicional do Clipper. Tudo isso vai ser transformado para um sistema gráfico, com as características normais do Windows, utilizando um banco de dados mais SQL. Um detalhe com relação a isso é que esse programa pode ser utilizado depois de toda a transformação feita em um ambiente Linux, utilizando-se o Wine como emulador do Windows para a utilização de programas Windows no Linux. Nos próximos vídeos, vai ser feita a apresentação do sistema original em funcionamento. Esse sistema foi desenvolvido por um amigo meu que forneceu as fontes para esse conjunto de vídeos. E vai ser feito também o detalhamento do banco de dados DBF, utilizado mostrando as informações e características desse banco de dados. Caso você tenha alguma sugestão de tema a ser abordado, pode deixar nos comentários, assim como outras críticas e sugestões. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, caso tenha gostado e queira acompanhar mais vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.